e olha a novidade galera e o que eu quero ver esse modelo aqui irado ó chegou também junto com as pranchas, os equipamentos da Silver Day, vamos abrir? Vamos ver? Já equipa as pranchas, mostra os equipamentos, olha os straps que estão tirados, vamos agresivar tudo agora, agresivar as pranchas, preparar as pranchas, falar um pouco das pranchas, esse aqui é o modelo gamer né? Exatamente, meu irmão está aqui comigo, ele que é o designer das pranchas, beleza turma, tudo bem? Pode falar um pouco melhor desse modelo que a gente desenvolveu, então basicamente a gente está tentando fazer o Spear Gun, que é o modelo do meu Valentim, o que eu vejo o Valentim se baseia na Gamer, que é o modelo do meu pai, e a Overhead, que são duas freitas de competição, uma é bem marolheira mesmo, e a Overhead é a competição todo terreno, com o Round B ela funciona muito bem na barrinha, um squash ou um round um pouquinho mais larguinha, ele funciona perfeitamente no ponte, então a gente está constantemente tentando desenvolver esse modelo novo chamado Spear Gun, o Valentim é pescador né? é eles chamar, esse homem, essa aqui é a Round, e cara, nessa prancha que está muito boa, tipo, a expectativa é campeonato agora, que tem tudo muito certo, ela tem o, ela tem o, a prancha é basicamente o Fulcon Cave, a última aqui ela ficou com o Fled, se podia ter uma régua aqui, a gente mostrava mais o Fulcon Cave dela, encaixar o material cada vez mais, até para esses eventos grandes que estão rolando, eu estou em décimo quinto agora do ranking da WSL South America, então estou dando o gás nessa minha carreira de surfista profissional, como sempre, o meu sonho é chegar lá, vou agradecer a todo mundo que está me apoiando, a minha equipe, ao Léo, que é o designer das pranchas, é o meu pai né, que desenvolveu tudo isso, se é possível, quero agradecer a First Glass, a Texel, vou falar para vocês que se vocês quiserem fazer uma pranchinha Léo Neves Surfboard, vocês tem o site, tem o Instagram, tem as redes sociais para vocês entrarem em contrato com a gente, A gente ainda não viu as quilhas, estou curioso, quais quilhas você usa em quais modelos, como é que é? Quem não sabe, essa é a quilha que eu uso no meu dia a dia, é a quilha Almeric Large FCS2, só uso o copinho FCS2, tenho preferência sim, porque na real tem um pouco de simplicidade de tirar e colocar as quilhas, e eu gostei muito quando eu testei pela primeira vez a FCS2, foi um amor à primeira vista, então eu prefiro usar a FCS2, tem um pouco mais de variedade de quilha também no mercado, a Filtre não deixa de ser uma quilha boa, mas eu prefiro mais a FCS2, às vezes eu uso a Overhead, que é uma prancha para um ar um pouco maior, um pouco mais potente, volumoso, ou uma onda tubular, eu uso uma alquilha um pouco maior, na hora do fombol, que a gente está dentro do fombol, que o fombol pegar a gente dentro do tubo, a gente poder ter aquela segurança de voltar numa onda grande, a quilha maior te dá esse conforto. A Overhead, eu costumo usar com uma quilha maior, com uma quilha menores, eu costumo usar outras quilhas menores, ou modelos de quilhas que acabam facilitando mais o surf, né? Uma onda menor você não quer, essas desgarradas, reverse, aerodando, essas manobras que você precisa empurrar o pé de trás, e precisar que a prancha fique mais solta, mais radical. Então, eu tinha uma dúvida, como é que tu faz a troca de quilha? Você tem quilhas médios ou todos são largos? Como é que é a estrutura do seu quilha? Só tem quilha larga. Eu uso modelos mais estreitos, como a Dalmerick, eu sinto a quilha Dalmerick large, uma quilha que, às vezes, num ângulo um pouco maior, aqui em Saquanema, pelo menos, ela já não funciona tão bem. Ela não dá tanta segurança no boto, o boto, às vezes, no carro, ou acontece a gente dá uma manobra, a manobra passar demais do ponto, então eu costumo usar a Mucopendia um pouco mais larga, ou a Felipe Toledo, que tem a base mais larga, às vezes, segurar mais as manobras nas ondas grandes, e as manobras de borda, assim, que a gente não quer desgarrar muito, que a gente só quer fazer o arco. Isso é claramente a característica da overhead, porque a overhead em si é uma prancha que foca mais no controle. Meu pai sempre falou pra mim, Léo, cara, overhead é a prancha daquele cara que quer começar a aperfeiçoar o surf dele, porque ela te força a surfar na linha da onda, e isso foi o que eu achei que tá ajudando o Valentim, nesse momento, a transição para as NN tá permitindo com mais definição as ondas, e não fique quebrando, e ciscando, e quebrando a linha da onda, que sempre foi um ponto que a gente sempre tentou frisar para o Valentim, e a gente vê que é evidente. Você tem uma prancha com o edge mais definido, com full concave, que é bem definido, não corta para o big bottom, nem tem um double concave, isso permite que a prancha mantenha o máximo de projeção possível, e principalmente se saco arena, que faz toda a diferença. Tem uma onda com pressão, você consegue manter o controle. Na verdade, isso é uma preferência minha, né? Tem muita gente que gosta do assuolo, outros tipos de rabeta, eu gosto mais da round, da squash. A squash, principalmente, é uma prancha que você pode surfar convencional, um surf power and flow, e ao mesmo tempo inovulador e progressivo. Você consegue misturar esses dois, porque a rabeta não é tão fechada, então ela não te dá tanta... Ou seja, ela não te limita ali nos movimentos, se você quiser, o que quiser, dá uma rabetada. A round é uma prancha mais segura, né? Uma prancha que facilita mais você dar grandes arcos, né? E para bater na onda e chutar rabeta também é muito boa, mas tem uma diferença entre a round e a squash, que às vezes na manobra você sente, assim, detalhe. E aí, por isso eu prefiro round e a squash do que outras rabetas. Tem um pouco mais de segurança, aqui tem um de tubo também, mas normalmente, né, as rabetas são ou round e a metade, ou meio dos dois, você vai conseguir dar manobra, manobrar, pegar tudo, fluir, dar aéreo, ou squash normal. Vamos ver que nas prechas todas são squash, round. Esse campeonato, galera, tem que dar o gás. Vamos embora. colar os adesivos, só para que faça o time live com isso aqui, colar os adesivos. Já explicamos sobre as pranches, sobre o meu equipamento, sobre as quilhas que eu uso, e a gente vai mostrar um pouco depois. Então, logo aqui, acho que a gente vai colocar... Beleza, galera? Então, escolhi esse aqui que eu achei bonito. Olha, esse é o jeito mais bonito que você pode fazer, esforar eu, ralho, ralho, ralho. Olha que a escolha é a gente. O dao do C, ele é sempre um estésimo colar. Então, você vai colar um pouco na frente, um pouco atrás, mais. Pelo amor de Deus, hein, que você não é mais. O que acontece é o seguinte. Essa pranche aqui é uma round pin, então a gente consegue... Foca aqui no deck. A gente consegue colar eles juntos. Mas tem uma pranche que tem a rabeta um pouquinho mais larga, e aí a gente tem que abrir assim para conseguir cobrir o máximo da rabeta. Essa pranche aqui... E como ela é uma round, a gente consegue usar um deck gentinho. E a gente vê a distância de um lado para cada... A gente gosta de um dedo aqui, ó. A gente tem o deck bem centralizado aqui. E aí, o primeiro passo que eu faço aqui, ó. Eu levanto esse aqui. Vem aqui. E aí a gente vem aqui na esquina, ó. A gente abre aqui. E aí a gente confere se está bem centralizado novamente. Centraliza tudo. Confere se está o dedo. Já deu uma mexida no meio aqui, ó. Colou. A gente colou da frente. Levanta aqui atrás. Confere se está saindo certinho, se não ficou nenhum pedaço de papel no deck. Desce. Encaixou, está bem centralizado. Foi. Esse é o primeiro passo. Agora o segundo passo a gente alinhe novamente. No de trás, às vezes eu prefiro começar pela rabeta. O que que acontece? Quando as pranchas, principalmente esse modelo aqui, ó. Às vezes essa parte aqui da prancha, a gente quer ter uma leve separadinha. Então a gente conecta esse aqui. Já está colado essa rabeta. A gente levanta esse aqui, ó. Tem muito cuidado com isso aqui não acontecer. Senão você termina, o teu deck vai descolar e você vai perder o deck a tudo. Aí você consegue dar uma espaçadinha aqui, ó. E aí você consegue aproveitar um pouquinho dessa área do deck. Você tem um deck que na rabeta, porque ela é uma round. E ao mesmo tempo ele tem esse espaço aqui que não atrapalha nada. O surf. E aí você consegue cobrir o deck uma área maior. O esquema, a gente vem, abre aqui, cola do jeito certo que tem. Vai, abre de novo. Cuidado pra não rasgar. Essa parte com os detalhes ele rasga. E a gente abre um pouquinho aqui. E aí você vê o que que fica agradável pra você. Oi. Volte a ter equipamentos aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a adesivar as pranchas. E depois pra dentro d'água. Hoje a água tá quente, solzão. A gente já tá adesivado. Mas é um pouco. Vira lá, irmão. Pranchinha tá com o outline mirado. Já tá adesivado. Super bem, deck super bem. Pranchinha é o neve subborda. Laminação, crunch glass, pranchinha forte. Pra merreca. Caraca. Bem merrequeiro. Então hoje o mar tá bem pequeno. A gente vai com ele. É isso, galera. Bom produto d'água. Vamos testar sem mais enrolação.